Boa tarde, começando mais uma edição do Radar ao vivo pelo sinal digital da TVA para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente segue com a nossa Dica Mundial do Rock, com a participação de grandes nomes do Rock Gaúcho. Também apresentamos videoclipes da produção independente do estado e claro, temos música ao vivo hoje com a Trem Imperial. Então, bora de som com eles, Trem Imperial. Cidade se apagou Entre a verdade e o medo vai ficar Cheio limites, a vida é quem criou Mas sua mente não quer se entregar, não É que o seu nome é desespero De quem? Desespero Está caindo no alcance Desespero De quem? Desespero Oh, na, 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 nao Eita sim Essas correntes não te prendem aqui Você não pode mais ficar no chão Aqui no topo, você é livre Aqui no topo, não ninguém vai te deter Aqui no topo, você é livre Aqui no topo, não ninguém vai te deter A cidade se apagou Entre a verdade e o medo vai ficar Sem limites, a vida é quem criou Mas sua mente não quer se entregar, não Porque seu nome é desespero De quem? Está caindo no caos De quem? Está caindo no caos Oh, na, 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 na Aqui no topo, você é livre Aqui no topo, não ninguém vai te deter Aqui no topo, você é livre Aqui no topo, não Aqui no topo, você é livre Aqui no topo, você é livre Aqui no topo Aqui no topo, você é livre É hora de mais uma dica mundial do rock. Já aqui nesse dia 13 de julho, mas principalmente no domingo, é o Dia Mundial do Rock comemorado aqui no Brasil. Estamos conversando com grandes figuras do rock gaúcho. E hoje é a vez do Jax Maciel, guitarrista e vocalista da Rosa Tatuada, dar sua contribuição falando sobre algum grupo ou artista que influenciou sua carreira roqueira. Confira aí. Encontre a sua luz Encontre a sua luz De bem, bem Encontre a sua luz De bem, de bem Encontre a sua luz De bem, bem E vá Você já andou por aqui, ali E nada Diz que o futuro é logo ali Mas calma E chega de sofrer Em vão Porque no fundo o mundo é vazio Encontre a sua luz De bem, de bem Encontre a sua luz De bem, bem Encontre a sua luz Encontre a sua luz De bem, bem E vá Você montou o seu circo A sua luz Que mais chora Fica presa ao que construiu E agora E agora Chega de sofrer De bem, de bem Em vão Encontre a sua luz Encontre a sua luz De bem, bem E vá Bem-vindos aqui Ao picadeiro ilusão O circo tá cheio De gente inocente Que aplaude o bufão Dentro do salão Com os olhos vendados Eles não se dão conta Que são os palhaços Do circo ilusão Encontre a sua luz De bem, de bem Encontre a sua luz De bem, bem Encontre a sua luz De bem, de bem Encontre a sua luz De bem, bem E vá